No vídeo de hoje eu vou falar sobre Dracanthos, um jogo que dá pra lançar, que lembra muito a gameplay de Tibia, mas tem muitos elementos que se diferenciam e eu já digo pra vocês, cara, é de um dos criadores do GLA. Não sei se vocês já conhecem o Frost e outra coisa, tem semelhanças com o GLA, então vamos analisar tudo junto aqui, fiquem até o final do vídeo que eu vou detalhar tudo sobre Dracanthos aqui nesse vídeo. Bom, galera, Dracanthos é um jogo de MMORPG muito bonito, totalmente em pixel art do jeito que a gente gosta aqui no canal. Pra quem não tá acostumado com o nosso canal, a gente fala sobre Tibias derivados de Naruto, de Dragon Ball, de One Piece e quando eu vi o Dracanthos com essa pixel art linda, tem elementos muito bonitos aqui, a movimentação dos personagens, as magias, cara, tá tudo muito perfeito, então vamos ver tudo aqui junto. Quando foi liberado o primeiro teaser oficial, a gente vê três guerreiros, que uma delas eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo, que é uma roivinha muito bonitinha. Um guerreiro com espada e outra guerreira, no caso, três guerreiros foram apresentados no teaser e eles vão de encontro com um rei caveira lá, uma caveirona com armadura muito massa, num cenário muito lindo, que tá cheio de caveira ao redor, um fogo azul, tá ligado? Ele sentado no trono. Esse foi o primeiro teaser apresentado do game, daí ele levanta, mete a espada nos caras e aí já aparece o nome do jogo na tela. Isso foi a primeira coisa que apareceu sobre o Dracanthos que a gente teve acesso. O segundo, que foi o Hype Total, que inclusive eles levaram até o seu stand pra feiras de games. Esse que foi lançado um mês atrás, que foi o trailer oficial, pegou 246 mil views, velho. E aí esse já começa com o nosso guerreirozinho que foi apresentado lá no teaser, né? Ele caminhando pelas vilas, inclusive com cenários muito bonitos, gostei demais dos cenários, cara. Tudo próprio, criado do zero. Nesse teaser também, nesse trailer no caso, dá pra gente notar uma arqueira. Tem bastante personagem feminino, achei isso bem legal. Ela tem um aspectozinho de elfo e eles vão lutar contra alguns goblins. E logo de cara, eu deixo em evidente aqui. Esse ataque que ele solta no chão, cara, é um efeito muito parecido com o de Grand Line Adventures. Vocês que já jogaram Grand Line Adventures provavelmente lembram desse efeitinho aqui no chão. Quando ele bate no chão e o chão meio que se racha. Isso aqui é utilizado bastante em Grand Line Adventures, até pode ser o mesmo efeito. Tá muito parecido. A gameplay, ela não tem nada a ver com o tíbia em si, mas é um pixel art muito bonito, velho. Os efeitos são lindos demais. Tem uma cena aqui de um dragão, você batalhando contra o dragão, utilizando a arqueira. E cara, que que é isso, velho? Que pixel art linda da poxa. Os poderes do dragão ficam extremamente bonitos. Logo em seguida, passa uma transição de tela onde tá tendo um PVPzinho. Na verdade é um PVE, né? Tá upando o personagem provavelmente. Tem um guerreiro apresentado, que não é dado o nome, mas ele é um guerreiro que usa um machado. E mostra um dos ataques dele. Na verdade mostra mais de um, né? Que ele solta uma machadada, a outra ele aparece meio que uma proteção em volta dele. E já pula pra mostrar outro guerreiro. Esse guerreiro usa eletricidade, tá lá lutando contra uns wolves. E tem ataques muito bonitos, velho. Coisa que ele pula no ar e aparece efeitos de eletricidade. E você consegue notar elementos no cenário também. Tipo, tem um NPCzinho morto ali do lado esquerdo, dentro do vilarejo, né? E aí uma batalha contra os orcs, que inclusive é a personagem que foi mostrada lá no teaser. A gente vê aqui também alguns efeitos bem parecidos com o de GLA. E cara, quando chega na parte desse demôniozão, mano, que pixel art linda é essa, velho? Ele tem uns efeitoszão de fogo verde, que, mano, muito bonito. Eu fiquei, foi o que mais me pegou quando eu vi essa cena do bichão aí. Eu disse, nossa, velho, esse daqui eu vou gravar com certeza. Esse daqui eu quero ter um vídeo no canal. E aí vai fazendo umas transições de tela, mostrando tudo do jogo, como é que vai ser. Mostra uma batalha contra um passarinho. E mais uma vez reforço. Tem muitos efeitos parecidos com o GLA, então isso me chamou muita atenção. Óbvio, um dos desenvolvedores é um dos donos do GLA. Isso aí é muito bom. Eu sou um admirador do GLA. Eu não jogo tanto GLA, mas sempre que eu posso eu tô trazendo um conteúdo ou outro pra cá. Eu gosto demais do visual do game. Gosto demais de One Piece e do trabalho dos caras, que é muito bom. E aí a gente consegue ver mais elementos, né? Alguns personagens a mais. Vai mostrando algumas magias dele. Mostra mais personagens femininos. Mostra algumas batalhas também com alguns bosses. Inclusive tem um boss aí em cima de um cavalo que eu achei throw de bola demais, velho. Você também vai poder utilizar orcs, velho. Tipo, você controlando o orc, tá ligado? Achei muito massa os ataques do orc, inclusive. Pega o machadão girando, tá ligado? Muito bom, velho. Lindo demais. E no final do trailer, simplesmente, é aquela cena que a gente viu lá no teaser. Dá claramente pra ver que esse cara, que é o caveirudão lá, chegando meio que num palácio, quebrando tudo ali, né? Eu acho que ele destruiu, matou todo mundo do palácio e tomou aquele palácio pra si só. E provavelmente a lore do jogo vai ser em volta disso. De você, sei lá, tentar recuperar o castelo. Cara, eu fiz esse vídeo simplesmente abordando tudo que eu vi nos trailers e nos teasers que foram soltados. Achei lindo demais. Tá muito bonito o jogo. Se eu tiver mais informações, eu trago aqui pra vocês. Então deixa nos comentários. E se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo aqui. Pra finalizar, há duas semanas atrás eles soltaram um teaser da Yura. É uma das vocações que vai ter aí no game. Se vocês quiserem, toda vez que sair uma vocação, eu posso fazer uma avaliação. E ela, foi mostrado que ela é uma espada Shin, né? Ela tem um ataque em que ela vai pra frente em linha reta e consegue atingir todos os inimigos que estão na frente. É um ataque dela também que, tipo, cara, eu percebi um padrão no jogo também. Que quando você vai finalizar, alguns oponentes, eles simplesmente explodem, tá ligado? Parece um fatality. As habilidades dela são todas baseadas em espada, tá? Ela tem muitos ataques em área também. Muitos mesmo. Eu acho que eu vi uns três ataques em área dela. Outros são totalmente target. Outros são frontais. Mas a personagem em si é muito boa pra área. O último ataque dela é praticamente pegando a área inteira da tela. Eu achei simplesmente muito lindo. Bom, se vocês curtirem, deixem o like, obviamente. Comentem e se inscrevam no canal pra muito mais. Aguardando ansiosamente aí pelo lançamento do Dracantos. E espero trazer alguns vídeos aqui pra vocês. E se você já acompanha aqui o canal, você já sabe. Eu tenho o meu próprio treinamento de como criar um servidor do zero. Um servidor de Tibia, obviamente. E Tibia é derivado mais precisamente sobre animes, que é o que eu mais abordo aqui no canal. Então se você quer aprender do zero, se você quer uma base limpa, sem nenhum bug, todos os scripts e 33 aulas. Eu vou deixar nos primeiros links da descrição o link para compra e também o vídeo de dúvidas. Pra vocês tirarem todas as objeções antes de fazer a compra. Lembrando que ainda tá ganhando um vídeo gratuito pra quando o servidor estiver pronto. Você terá ele divulgado aqui no canal. Então, confira tudo no link da descrição e tamo junto.